Como está? Definitivamente eu não gosto de água com alho para recomendar para os meus pacientes e muito menos o consumo excessivo de alho, que nesse vídeo eu vou dizer o que é consumo excessivo, que é uma dúvida que tem no meio acadêmico e no meio médico e também vou trazer informações reveladoras. Fica até o final do vídeo. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico cirurgião das doenças intestinais e do reto, eu sou coloproctologista e antes de começar o vídeo eu te faço um convite. Se inscreva no nosso canal, clica onde desinscrever-se, nós sabemos que tem pessoas que gostam dos vídeos, compartilham, seguem as orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco, lembrando que nosso canal só traz informações com comprovação científica, tanto que eu sou um dos médicos que o YouTube escolheu para fazer parte de um grupo bem seleto chamado YouTube Health, que na verdade são os médicos que são referência em relação a orientações de qualidade e com credibilidade. Se você puder se inscrever agora, se inscreva. E o outro é um pedido, se você puder fazer agora para não esquecer, é algo que não te custa nada, mas para o nosso canal, o canal é meu, o canal é seu para você poder usar, usufruir, compartilhar as dicas, passar para a família, clica em curtir, dê um like, isso aqui é importantíssimo, vamos tentar juntos bater um recorde de likes nesse vídeo e também de compartilhamentos. Pessoal, vamos lá, diretamente ao ponto, tentar fazer um vídeo bem objetivo. Eu tenho recebido muitos pacientes com dores abdominais, com cólicas, pacientes com sangramentos pelo ânus, sangramentos hemorroidários, principalmente, pacientes com dores abdominais, pacientes com piora dos sintomas de refluxo, de azia, de queimação, de dor na famosa boca do estômago, que nós chamamos de termo técnico, epigastro, pessoas com tonturas, outras com dor de cabeça, e eu vou questionar meus pacientes na anamnese, e eles dizem, doutor, eu comecei há 3, 4 meses com água, com alho de manhã e em jejum, mas eu nunca pensei que poderia ser, porque é tão benéfico, o alho, nós também vamos falar sobre os benefícios do alho, calma para você não sair dizendo que o doutor Fernando Lemos diz que o alho não é bom. A famosa água com alho de manhã em jejum, como é que ele é preparado, como é que ele é preconizado em redes sociais, por alguns colegas, por alguns nutricionistas, você pega um dente de alho, você esmaga ele, você amassa ele, coloca em 100ml de água e deixa parado, deixa de molho, como nós chamamos, durante toda noite, por no mínimo 8 horas e toma de manhã em jejum essa água com alho. Pessoal, primeiro tópico, quem me conhece sabe que tem uma informação que eu divulguei e caiu em todos os continentes e tem pessoas se beneficiando de uma maneira assim incrível, que até me surpreende, que muitos doutores eu mudei a minha vida, de manhã em jejum é água pura, água com 600ml a 640ml de volume, e depois esperar meia hora para tomar o café da manhã, não me acrescenta nada na água. Todos aqueles benefícios que eu já falei em dois ou três vídeos sobre água de manhã em jejum, os 600ml a 640ml, não adianta nada tomar um copinho de água. Quem não assistiu o vídeo, digita aqui no YouTube, água em jejum, Dr. Fernando Lemos, que você vai se surpreender, porque tem pessoas que estão melhorando muitos sintomas com isso, mas não me acrescenta de manhã água com sal integral, não me acrescenta de manhã água com alho, água com vinagre, água com hortelã, água com couve. De manhã em jejum é só água pura. E por que que muitas pessoas estão chegando comigo com esses sintomas digestivos que eu citei para vocês, e até extra digestivos, que eu falei em tontura, falei em dor de cabeça, com alho? Primeiro de tudo, para não saírem dizendo que eu digo que o alho é ruim, porque depois eu vou dizer o que é excesso de alho, tá pessoal? Deixar bem claro para vocês isso aqui. Primeiro de tudo, alho tem benefício? Tem muitos benefícios comprovados. Eu, pessoalmente, Fernando Lemos, não gosto do alho como tempero. Não é algo que o meu paladar, tá? Mas não é por isso que ele não tem benefícios. O alho baixa LDL e colesterol. Baixando LDL e colesterol é importante para a parte cardíaca, para a parte cerebral. O alho tem efeito respiratório, ele tem efeito expectorante, tanto que tem até a tradição dos avós, bisavós, que davam alho e dão alho para os netos, para os filhos, porque é bom para expectorar, é bom para gripes, resfriados. Verdade. Alho tem ação antibacteriana e antiviral? Verdade, pessoal. Isso é indiscutível. Alho tem ação antioxidante? Então, até relacionando também com alguma ação antitumoral? Alho? Alho tem? Então, você não pode nos comentários ou dizer que o doutor Fernando Lemos disse que o alho não tem benefício. Alho tem benefício e mais do que isso, tem apenas alguns aqui para vocês. Ele ajuda também na parte da diabetes, ele ajuda a baixar a pressão arterial, ok? Mas eu estou falando aqui em relação ao excesso de alho. E é o alho com água de manhã em jejum. Nas primeiras horas que você acorda, lembrando que, enquanto você dorme, continua sendo produzido suco gástrico, ácido clorídrico, fator intrínseco, pepsina, tudo no TV Estão. Está lá produzido. E você vai colocar água com alho de manhã em jejum. Vamos lá, pessoal. Quem não deve consumir água com alho de manhã em jejum? E vou extrapolar mais. Quem não deve consumir alho em excesso? Se você se inclui nestas pessoas que eu vou falar agora aqui, você tem que parar se você está fazendo isso, tá? Vamos lá? Primeiro de tudo, pessoas que têm doença do refluxo gastroesofágico. Esofagites ativas, gastrites ativas, úlceras ativas, duodenites ativas. Você que está muito azia, com queimação, amargo na boca, dor na parte de cima do abdômen, nós chamamos epigástrico ou temoplar na boca do estômago, porque nós sabemos que o alho deixa muito sensível a mucosa gástrica e esofágica, quando dá o refluxo do estômago para o esôfago, e pode piorar esta sintomatologia. Por mais que vocês estejam lendo em redes sociais, e alguns colegas dizendo, que o alho teria alguma ação sobre a bactéria Bicobacter pylori, porque ele tem ação antibacteriana. Isso aí ainda é questionável, tá, pessoal, em relação ao efeito direto do alho com o H-pylori. Mas pessoas com doença de refluxo gastroesofágico, em hipótese alguma, água de manhã em jejum ou excesso de alho. Outro detalhe, pessoas que estão para fazer cirurgia, nos dias que antecedem, e nem no pós-operatório. Por quê? Porque o alho, ele altera a coagulação sanguínea, facilita sangramento. Então você pode piorar e complicar o teu cirurgião com consumo excessivo de alho, porque pode fazer sangramento durante a cirurgia, no trans-operatório e também no pós-operatório. Por isso que ficou uma moda de dizer que o alho complica cicatrização, porque pode aumentar o risco de sangramento. Tanto que, outro grupo aqui, mulheres que estão gestando, não consumam excesso de alho, nem água de manhã em jejum com alho, porque pode aumentar o risco de abortamento por causa do sangramento. É a mesma coisa, mulheres que durante o período menstrual, que elas acabam sangrando muito, tem mulheres que sangram muito no período menstrual, o alho vai fazer aumentar este sangramento, ok? Muito cuidado você que utiliza anticoagulante ou antiagregantes plaquetários, tipo aspirina, tipo AS, tipo vafarina, tipo pradaxa, tipo xarelto, tá? Todos esses anticoagulantes, porque já sabe que eu expliquei a você que o alho, ele altera a coagulação sanguínea, aumenta o risco de sangramento. E esses produtos, eles já têm efeitos anticoagulantes, como o termo popular, deixa o sangue mais fino, mas anticoagulado, isso aí pode aumentar o risco de sangramento. Outra coisa que tem tudo a ver com a minha área. Pessoal, muito cuidado. Quem tem doença hemorroidária, quem tem fissura, não. O alho em excesso, ou a água de manhã em jejum, com o alho todos os dias, deixa as tuas fezes ácidas, baixa o pH das tuas fezes. E com as fezes ácidas, pode passar e acabar irritando, inflamando e piorando uma sintomatologia que às vezes está totalmente latente. Tem um doutor que tem umas hemorroidas que estão estabilizadas, mas a pessoa começa a suplementar e usar alho em excesso e acaba piorando os seus sintomas. Interessante isso, né? Ou uma fissura anal, alho em excesso, pode piorar a dor, pode piorar o sangramento e às vezes até mesmo cronificar uma fissura aguda, que seria com tratamento clínico, acabar com um tratamento cirúrgico. Então são essas as principais classes de pessoas que tem que cuidar. Eu poderia disser também, cuidado você que tem pressão baixa, tem hipotensão, porque o alho, ele baixa a pressão. Ou você que toma remédio para pressão arterial e não toma grande quantidade ou uma dose pequenininha, se você consumiu o alho, pode baixar. Então você tem que controlar também a tua pressão. Claro que baixar a pressão arterial é algo interessante. Tem pessoas que já relataram que às vezes estão consumindo o alho e conseguem baixar a pressão. Só que tem pessoas que são hipotensas, que têm pressão baixa. Por exemplo, a minha esposa, ela é hipotensa. Se ela consumir demais alho, a pressão dela vai baixar mais, ela vai ter sensação de cansaço, de desmaio, de fraqueza. Tem muitas pessoas hipotensas, como tem pessoas que estão medicadas apenas com remédio, com uma dose bem baixinha, porque a pressão não é muito alta, apenas para manter um controle. Então cuidado o consumo excessivo de alho, que pode fazer baixar a tua pressão. Então, por exemplo, mulher que está amamentando não consuma excesso de alho, porque ele muda o gosto do leite materno. E a criança pode querer não, o bebê não querer se alimentar por causa que o gosto alterou, que é o gosto do alho. O que dizem as pessoas? Dizem, olha, o alho com excesso sai até pelos poros, o cheiro do alho é verdade. Às vezes o alho fica bastante coisa, porque o alho é um componente que é bastante forte. Pessoal, o que é alho em excesso? Vamos lá. Um dente de alho por dia em excesso? Não. Para quem não está dentro desses problemas que eu citei, não tem problema. Ah, doutor, mas para aí, agora o senhor foi contraditório, porque o senhor disse que o preparado é um dente de alho com 100ml de água e deixar de molho. Pessoal, você até pode consumir se você não tem nenhum desses problemas que você tem, mas nunca em jejum. Em jejum você aprendeu que é água pura. Ah, doutor, e que horas eu posso consumir esse alho com a água? Pode consumir umas duas horas antes do teu almoço, ou umas duas horas antes da tua última refeição do dia, ou no meio da tarde, ok? Outra coisa, mais do que um dente de alho por dia, está demais. Outra dica bem prática, eu digo para os meus pacientes de consultório, como você estivesse consultando comigo, que eu digo, se você estiver comendo e notar que o alho está sempre preponderando no sabor do paladar, está demais. Ele tem seus benefícios, mas usa na quantidade ideal. Tem pessoas que usam muito alho, e qual é a moda hoje em dia? Cápsulas de alho, estão suplementando. Isto é demais, pessoal. Aí tu vai piorar sintomas. Tanto que eu não citei aqui, que está tendo alguns relatos, agora pessoas que têm tendência para ter tonturas e labirintites, excesso de alho, pode piorar a tontura. Não é algo definitivo, mas está sendo relatado. Mesma coisa, pessoas que têm tendência para ter dor de cabeça, ou enxaqueca, o excesso de alho, pode piorar essas crises de cefaleia, cefaleia, que é a mesma dor de cabeça. Alho tem benefícios. Ponto. Já citei muitos deles aqui, e tem outros. Porém, o excesso de alho não é interessante para aquele grupo de pessoas que eu citei ali, e nunca de manhã em jejum. Pessoal, eu não posso esquecer de dizer, nós temos um grupo, uma página, melhor dizendo, no Instagram, que é um conteúdo muito interessante, que é diferente do que eu trago aqui no YouTube. É dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Compartilhe esse vídeo com alguém que às vezes está passando por algum problema e não sabe que pode ser pelo excesso de alho, porque 99% dos vídeos das redes sociais é falando dos benefícios do alho, porque tem muitos benefícios, mas nós temos que também colocar aquele contraponto de quais pessoas têm que ter a cautela do uso. Abraço a todos. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí